O cara está filmando o carro aqui, a mulher desce aqui, olha só como é que é, a mulher vai descer do carro, ela vai descer armada, vai descer do carro com arma em punho, quer ver, ela vai descer, ela está sendo filmada pelo repórter, ela vai descer aqui, olha a pistola na mão dela, olha só, vai atirar para cima, olha só, que mulher louca, olha a bala comendo irmão lá, olha aí, ela está atirando viu, olha só, mulher desce do carro e começa a atirar, pá, 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 que mulher louca rapaz, que mulher louca, que mulher louca, que mulher louca, olha aí, aí o marido vai com medo, desce na outra porta e ela, o marido entra no carro de novo e ela armada, olha só, a arma na mão dela, olha só, olha olha aí, atirando para cima, que loucura meu irmão, que loucura, essa mulher está completamente louca, olha aí, continua atirando, olha só, ela está atirando para cima, olha, parou o carro bem no meio da pista mesmo aqui, olha aí, atirando para cima, que loucura, loucura, aqui em Fortaleza pessoal, mulher discutindo com o marido, desce do carro e começa a atirar para cima, olha só, pá, pá, bala comendo irmão lá, que é isso, meu Deus, que é isso, é o fim do mundo, meu Deus, é o fim do mundo, é o fim do mundo, olha só, atirando para cima, pá, 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 olha só, cadê a polícia neste momento, o marido com medo desce pela outra porta, olha só, olha só, olha só, o marido saiu correndo, ele não é nem doido, rapaz, ele saiu correndo, a mulher começa a atirar, o marido com medo de morrer, desce logo do carro e sai correndo, rapaz, que ele não é louco, e fica lá, olha só, pá, pá, esta mulher é louca, meu irmão, que mulher é doida, rapaz, que cena incrível, fragrada aqui pelo repórter Coruja em ação aqui lá, TV Clécio Silva, 7777, que loucura, mulher tenta atirar no marido, olha só o marido correndo pela outra porta, incrível, e ela não tem medo de nada não, viu, não tem medo de nada, está atirando ali, se pegar numa pessoa, rapaz, vai passando aí, a verdade, só pega a placa do carrão dela aqui, não deu para pegar a placa do carro dela, mas é um carro de luxo, mulher em carro de luxo, atira para cima, olha só, parou no meio do trânsito, rapaz, parou no meio do trânsito e começou a atirar, olha aí os papos de bala para cima. . .